Fala galera, Romualdo Costa aqui falando, tudo bem? Tô aqui em Manaus, tô de férias. Eu queria deixar uma dica pra você, que é estudante de saxofônica. Uma dica é muito importante pra você. Porque às vezes a gente acha que o estudo, ele só deve ser feito uma vez na vida. Um estudo específico de escala. Ele só deve ser feito uma vez na vida e parar. Ou o estudo de uma música só deve ser feito uma vez e parar, ou duas vezes e parar. Ou qualquer tipo de estudo. Principalmente agora nesse período de férias, que as pessoas estão viajando muito. O que é que eu tenho percebido? Eu tô falando mais que de mim também, entendeu? A gente viaja, a gente fica curtindo as viagens, né? Então a gente descansa, a gente faz um monte de coisa. Quando a gente dá fé, o instrumento ficou de lado. E aí quando a gente vai pegar de novo o instrumento pra estudar, a gente percebe que os dedos já estão travados, já estão começando a ficar mais lentos. Não somente os dedos, mas também a cabeça, né? A gente já não pensa como eu tava pensando antes. Então, quero deixar essa dica pra você. Tente pegar no instrumento mesmo nas férias. Porque é complicado. Quando você for voltar às atividades, todo o seu progresso do ano anterior, você vai ter que voltar todo aquele estudo de novo pra tentar acompanhar o progresso natural. Então essa é a dica pra que você não deixe o seu instrumento aí de lado nas férias. Porque eu tô estudando aqui e eu já senti meus dedos um pouquinho travados, a mente também. Às vezes coisas que a mente quer fazer, o dedo não obedece. Tudo isso é porque a gente deixou o instrumento um pouco de lado. Eu passei, eu acho que uns três dias. Isso porque eu tô tocando nas igrejas aqui em Manaus. Se eu tivesse deixado totalmente, aí lascava tudo. Mas mesmo tocando nas igrejas em Manaus, eu tô sentindo meus dedos travados. Porque as músicas que a gente toca na igreja é muito simples, entendeu? Então, quando você quer estudar pra evoluir, você tem que ter um progresso. A gente parou pra dar uma descansada, que é merecido, claro. Aí os dedos já começaram a ficar travados. A dica é essa. Não parem de estudar mesmo nas férias. Valeu! A dica é a dica é a dica é a dica.